Chamo-me Rui Vaz do Zório, nasci no Porto em 1931. Estudei no Porto, no Liceu Alexandre Colano I e depois na Fabulã Medicina. Aliás, a minha especialidade já joga com a África. Eu era assistente de microbiologia na Fabulã Medicina de Porto, com o professor Machado Vaz. Ele era o professor da cadeira, eu era assistente. E eu estava a preparar a minha especialização em análises clínicas, mas eu sabia que quando fizesse a especialidade, que ia logo mobilizado para Angola. De maneira que andei a enrolar a especialidade, mas a dada altura tive o mesmo que a fazer. Portanto, fiz a especialidade e, claro, 15 dias depois estava em Luanda. Como especialista, foi a minha vantagem, fiquei, especialista em análises clínicas, e fiquei colocado no Hospital Militar de Luanda a dirigir o Laboratório de Análises. Portanto, o meu trabalho aí foi fundamentalmente analista. E como analista, não tenho grandes histórias, fazia as análises, não só para os militares, como para as famílias dos militares, e tudo correu com normalidade. Agora, acontece que um médico no Hospital Militar era, eu só soube isso depois de lá estar, era também um oficial. E eu era também, era um oficial. De maneira que tínhamos, quando estávamos de serviço, que eram, enfim, eram 24 horas seguidas de serviço, porque não havia um serviço de urgência com muitos médicos, os médicos estavam por chamada, havia só um médico. Para mim era um estresse. Eu era um homem do laboratório, e ia estar 24 horas num hospital militar em que me podia aparecer tudo, desde um bebê com uma meningita até um homem a morrer. E eu, como era de laboratório, sentia-me muito infeliz com essas situações. Felizmente, tínhamos uma equipa fantástica de médicos, civis, enfim, que não eram militares de carreira. Tínhamos uma equipa muito boa, que funcionou de tal maneira bem, que corria em Luanda perante todos os militares. O importante é chegar ao hospital. Já sabiam que depois estavam sábados. Claro, nem sempre era assim, mas havia uma confiança muito grande. E eu assisti muitas vezes a militares com grandes feridas que entravam ao hospital, e eles disseram, já cá estou. Quer dizer, eu tinha uma confiança muito grande na medicina que então se fazia. E eu tinha muita razão, porque se fazia medicina de muita qualidade. Eu estive realmente dois anos a dirigir o laboratório. O laboratório era de grande qualidade, trabalhava-se muito bem. Agora, o que aconteceu depois é que, quando estava a terminar a Comissão de Serviço, estava já em funcionamento os estudos gerais universitários de Angola. Mais tarde foi para a Universidade de Angola. E o professor Moreira Monteiro, que era reitor na altura, veio-me convidar para eu ficar lá, para dirigir a Micropologia. Para mim foi uma decisão difícil, e não compreendo. Eu tinha a paz aqui no Porto e tinha a aventura em Angola. A princípio ainda pensei que o professor Machado Vasco, como era um homem de esquerda, e que achava que os portugueses não estavam a fazer nada no ultramar, e que deviam sair o mais depressa possível. E eu disse, bom, ele não vai deixar. De maneira que eu disse ao professor, Moreira Monteiro, ah, ele não... Não, não, eu já falei com ele. Então, com ele, ele disse sim, senhor, e que você é que fica muito bem. De maneira que, convencer a minha mulher também foi difícil, mas resolvemos ficar. Portanto, ficamos lá. E então fiquei lá até ao 25 de Abril, infelizmente, nessa altura, tive que me pedir embora. Portanto, entenho, nessa altura desenvolvi, portanto, foi um momento talvez mais apaixonante que eu tive em toda a minha carreira. Porque foi começar tudo do zero. Nem sequer edifício havia. O reitor disse, vai fazer, vai dirigir a Microbiologia, mas não tem nada, tem que fazer tudo. Desde projetar o edifício. Que acabou por ser uma... Enfim, uma... Quer dizer, não era em madeira e tal, mas era um pré-fabricado muito bom, de grandes qualidades e tal. E... Mas era uma universidade nova, com uma... Que era muito diferente. A vivência que eu tive lá com o professor universitário foi muito diferente da que tinha aqui. Os alunos lá tinham uma apetência pelo saber. Porque tinham... Especialmente os negros, ainda mais. Eles sabiam que aquilo era uma oportunidade deles para subir na vida. E para o futuro da sua terra. Sabia-se... Eu nunca percebi porque é que o Salazar aceitou quando o Adriano Moreira lhe propôs fazer uma universidade no Ultramar. Porque já se sabia que isso ia dar mais tarde a uma instituição de independência. E o Salazar estava ciente disso também. Eu não era tolo. De maneira que... Foi apaixonante. Foi apaixonante. Fizeram-se coisas que eu cá nunca poderia pensar em fazer. Por exemplo, havia... Eu era professor de microbiologia, que era uma microbiologia médica. Mas havia mais. Havia microbiologia de veterinário e havia microbiologia da agronomia. Ora bom. E eu conhecia os professores das outras duas. Eram-nos amigos. E... Falei com eles e depois com o reitor e sugeria. Por que é que não se faz? Em vez de três microbiologias pequeninas, por que é que não se faz uma grande unidade de microbiologia? Que pode ter um biotério próprio, leofilizadores, microscópios inoculares para todos os alunos. Enfim, de uma qualidade de ensino que não tem nada a ver com aquela que se faria em parcelamento. E o reitor perguntou-me logo. Mas o que é? Você vai juntar médicos com veterinários? Eu digo assim. Eu disse logo assim. Isto em Portugal era impossível. Mas aqui é possível. Aqui é possível. E fez-se. E fez-se com um grande sucesso. Posso lhe dizer que tivemos uma prova muito interessante desse sucesso. Porque a microbiologia era uma disciplina do terceiro ano. No quarto ano entrava a parte hospitalar. Quando os alunos terminaram o terceiro ano, o agosto militar ainda não estava pronto. Houve um atraso de um ou dois anos. Portanto, os alunos tiveram de vir para Portugal. Pagos pela Universidade de Luanda, vieram para Portugal completar os seus estudos. E nós, professores de 30 e 40 anos, dissemos lá, bom, vamos ser retirados às férias. Os profs dos 60 e 70 anos de Portugal, ao virem os nossos alunos, vão-nos destruir. Ora, bom, o que aconteceu foi que, em média, os alunos subiram três valores por nota. Os alunos de 15 passaram a 18, etc. Portanto, nós ficamos com uma alegria de saber que nós estamos a fazer um bom trabalho. Foi uma coisa que nos entusiasmou ainda mais para o futuro. A epidemia de cólera foi em 1968. Foi em 1968. E a epidemia de férmula foi dois anos depois. Quando apareceu a epidemia de cólera, enfim, eram banais em Luanda a epidemia de cólera. Só que esta epidemia de cólera apanhou Luanda numa altura em que o desenvolvimento da medicina estava brilhante. Ou seja, além de haver médicos civis e muitos militares que ficaram lá, havia os alunos de medicina. Eu, logicamente, como professor de microbiologia, assumi a direção da comissão, a comissão dos seres, como se chamava, que era a comissão coordenadora do combate contra a cólera. E os alunos entraram. Nós fizemos uma... Enfim, o problema principal era a desidratação. Eram diarreias fortíssimas, com perda de... com fezes, enfim, que pareciam mais água de arroz, como se dizia, era a água de arroz que se perdia. Portanto, era por desidratação, porque antes morriam. Portanto, os alunos de medicina, com jipes a fazer de ambulâncias, iam para os moceques, mas formaram-se equipas com dezenas, com dezenas de médicos e alunos de medicina, a fazer as desidratações, a fazer campanhas, a abrir tendas quando era preciso. E em poucas semanas, em poucas semanas, a epidemia foi vencida e a taxa de mortalidade foi baixíssima. Morreram poucas pessoas. Isso, para nós, depois, foi uma alegria muito grande e foi um choque muito grande quando soubemos que as entidades europeias não aceitavam... diziam que isto era publicidade, que era mentira, que não podia ter sido assim. Porque os portugueses não eram assim, porque não sei como mais e tal. E nós ficámos a engolir. É só que engolimos muitas outras, não é? Mas, bom, quando dois meses depois, dois anos depois, aparece a epidemia da febre amarela, aí houve alarme. Até porque não havia vacinas em Lula. Porque, oficialmente, o Ederzegipse, que era o mosquito vetor, oficialmente não existia. Portanto, como não existia, não podia haver a febre amarela. E como não podia haver a febre amarela, não havia vacinas. Só que começaram a haver umas mortes estranhas, realmente com a vitrícia, que não tinham justificação, e começou a dizer isto se calhar é a febre amarela. Não, não há a Ederzegipse, não pode ser. Então, aconteceu o impensável. Eu acho que esta história parece inventada, mas a minha palavra foi verdade. Aconteceu o impensável. uma aluna minha, estava no hospital universitário, e foi, estava no gabinete do diretor. Eu, agora também, desculpem lá, mas é que os nomes, já me vou esquecendo, era o professor Cruz Ferreira, que tinha sido diretor aqui do Instituto de Medicina Tropical, e que agora era diretor do hospital. Portanto, estava a aluna medicina, estava lá, estava com ele, e a tal altura havia um mosquito, e olhou para o mosquito, e ela tinha tido uma aula comigo, e sabia como eram os mosquitos. Aliás, o mosquito da febre amarela era fácil de conhecer, porque tem o abdômen branco com risquinhas pretas. Portanto, ela, todos sabiam, ela olhou para o resto, ah, mas este é um Eder de Angipse, no gabinete do diretor do hospital universitário do Lange. Ora, bom, a partir daí, caiu o mito de que não podia ser a febre amarela. Ora, bom, o problema, o combate foi também muito eficaz. No dia seguinte, tínhamos vacinas do Brasil. Foi o Brasil, porque em Lisboa também não havia. Foi o Brasil que nos safou. No dia seguinte, estava a Luanda, estava em uma inundada de vacinas para a febre amarela, começou a vacinação em massa. E, claro, houve mortes, como é evidente, a taxa de mortalidade na febre amarela é superior a 90%, não é? De maneira que houve mortes, mas foi também, podemos dizer que medicamento foi um sucesso que se resolveu em pouco tempo. Posso-vos contar outra coisa do ensino que também foi marcante. Por exemplo, havia dificuldades. Uma vez foi um grupo de alunos que vieram até comigo, eram pretos todos, a dizer-me, nós temos muita dificuldade em estudar, porque vivemos num boceco. Quem comandava, o que era a Vitória, que era uma filha de uma lavadeira, era uma rapariga preta muito inteligente, e que me disse, eu não tenho água em casa, não tenho luz em casa, eu para estudar à noite mesmo a filha, é muito quente, não tenho tal. Nós não podíamos vir aqui para o pavilhão para estudar à noite. E eu disse, oh, Vitória, não sei, eu vou falar ao reitor, mas, assim, dar a faculdade, dar a chave da universidade aos alunos não é assim muito habitual, mas eu vou falar com o reitor. E falei com o reitor, e pus o problema. E ele disse-me, oh, Vá só, está-me a pedir que dá que eu dê a chave da universidade aos alunos. E depois se faltam coisas, se aparecem coisas e tal. E disse-me, o reitor, eu concordo consigo, mas olha, eu conheço-os, eu sou impecável, eu estou conhecido que não vai acontecer nada. Mas se acontecer, eu acho que é um risco mínimo que nós corremos para a importância daquilo que estamos a fazer. Nós estamos aqui a preparar os futuros diretores da Angola. Estamos aqui a criar elites médicos, de engenheiros, de veterinários, enfim, tudo isso. Estamos a fazer isso. E, portanto, acho que isso é um risco mínimo a ocorrer perante a tarefa de termos pela frente. E o reitor disse que sim. E eu dei-lhes a chave. Os alunos foram para começar a estudar lá. Tinham um ar-condicionado, tinham os computadores, tinham tudo para estudar. Tinham os computadores, não, porque não havia computadores. Tinham o microfone, tinham os... os... os microscópios, tinham tudo. Agora, posso dizer que essa aluna teve 20 no fim do ano. Só deu dois vintes lá na minha... foi um branco, outro foi um preto, uma preta, era uma aluna brilhante e agora era... Entretanto, já encontrei depois na Madeira, num congresso e era atualmente a diretora do hospital em Luanda, do hospital da... Portanto, quer dizer, acho que a universidade foi importantíssima para o Luanda. E tive essa experiência mais tarde, porque nós criámos também lá, isto também, a ordem dos médicos. Não havia ordem dos médicos. Havia no Porto, no Chubó e Coimbra, como é, mas não é? E nós conseguimos, conseguimos, através do Renovador-Geral de Angola, conseguimos a criação de uma ordem dos médicos em Luanda. O que veio dar, politicamente, foi uma... uma... uma situação muito boa. Porque deu... começou a dar... Nós começámos aí, nessa altura, a pensar na independência como nós imaginávamos que ia ser. Nós já temos tantos médicos, já temos tantos engenheiros, a Angola está mais que preparada para ser independente. E isto, vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E eu acho que a Universidade teve muito tempo para deixar isso.